bom dia pessoal hoje vou fazer uma colheita aqui no tomate orgânico aqui mostrando aqui como é que está o tomate antes de começar a colher a segunda colheita já eu vou ver esses tomate se estiver bom eu vou comer os outros que tiver mais cuidados agora vou pegar aqui a bacia sozinho aqui o rachado assim foi muito a estima que eu coloquei nela eu vou dar para a galinha aqui ó tomate não ficou muito grande ficou pequena causa que não estou botando adubo veneno aí ela aqui outra estourada também foi muito mesmo de animal dele na vaca outro é que também estourou muito nitrogênio no tomateiro então eu vou mostrar aqui os nabas aqui os pés de nabas que a gente tem aqui ó vou até arrancar um aqui para gente ver como é que está esse nabas aqui é que está diferente para gente pegar aqui essa folha vou tirar sua partilha para galinha e vou aproveitar o nabas aqui e tomar uns pés em linho olha que coisa linda do jeito que a minha não deixamos aqui ralei um e não deixamos outros tem uns que a gente deixou mais mas tá bom aqui também vou mostrar aqui um pezinho aqui como é que tá aqui minha faveira olha o carrega da faveira os cachos dela coisa mais linda do mundo após é isso pessoal vou gravar vocês um pouquinho que eu tô sozinho até a próxima se deus quiser e se inscreva no canal compartilhe deixe seu like para dar um canal se deus quiser semana quinta a gente vai filmar mais coisa aí pois até a próxima terminando a colheira do tomate aqui eu vou mostrar aqui quanto tomate a gente colheu esses tomate assim que tem esses furinhos assim não dá aqui eu vou separo isso tudo aqui é para as galinhas temos que dar um burro mas tem outro só aqui foi um arranhãozinho da madeira que eu boto para sustentar mas tem um pequeno furãozinho mas ele não tem nada não tá bonzinho os tomates tem alguns que tem esse que eu separo das galinhas esse tomate assim ele fica desse jeito aqui por causa que eu não coloco veneno eu só coloco nem coloco pereiro só o produto mesmo natural aí não combate 100% as pragas que dá no tomateiro não mas o orgânico é assim mesmo né o cara se for usar veneno não é orgânico aí eu prefiro perder um pouco perder não toda maneira vai para minhas galinhas né agora se não fosse para minhas galinhas aí sim eu tava perdendo pois é agora eu vou arrancar aqui um outro nabo que a mulher pediu para isso aqui é pequenininho mas tá bom aqui é para a gente fazer uma saladinha tem mais lá para dentro no ovinho maior outro grande ali aqui é para enterar o outro acho que é mal do chão meio duro ele não está descendo muito a batata dele os pés de cenoura nossos pés de coentro ali e um bocadinho de coisa plantada aqui pois é pessoal tchau